Olá a todos, sou o João Márcio, técnico de manutenções em máquina de costura. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pulo do Gato, certo? Mais um conteúdo aí para que vocês possam agregar conhecimento na sua rotina de trabalho. Essa máquina é interlock, ela é duas agulhas, ela tem o ponto overlock e tem o ponto corrente. O defeito que vamos solucionar hoje está no ponto corrente. A máquina está costurando normal, só que na hora que vai sair com o tecido e cortar a linha na faquinha, ela saiu, fez a correntinha normal, cortei a linha, essa faquinha aí, é a faquinha que destaca a costura. Quem quiser comprar essa faquinha e não tiver na máquina, eu tenho na loja virtual. Então, aí, quando você sai com um serviço puxando para cortar, ela não apresenta o defeito. Mas, quando você corta na faquinha e vai colocar de novo o tecido para costurar, no início e na ponta do calcador, aí que vai apresentar o defeito da máquina. Essa máquina está sem o passador de linha e o tensorzinho que vai aí no suporte da barra de agulha, está vendo? A falta desse guia, né, tensor, não provoca o defeito que essa máquina está apresentando. Esse guia aí, esse tensorzinho, ele vai só direcionar a linha até a agulha, né, e dar uma tensão nela. Então, a passagem de linha está toda correta, não é o problema de passagem de linha, certo? E se a sua máquina está sem extensor e você quiser adquirir, eu vou deixar o link na descrição também, né, desse tensor aí para você estar adquirindo lá na loja virtual. Olha aí, então, aí está o defeito, né, que essa máquina está apresentando. Ela está fazendo esse bolo de linha, né, ao iniciar a costura, está vendo? No ponto correntinha. Está vendo? Ela está embolando a linha, a linha enrosca, né? A linha fica enroscada, né, fica uma parte sem costurar. O ponto corrente faz um emaranhado de linha aí, ó, e não forma correntinha. É, eu já fiz uma análise aí do transporte, né, e da passagem de linha, está tudo ok. O calcador está legal, está nivelado, o dente está em uma altura boa, a correntinha está formando, está tudo certinho, né? Antes de estar abrindo a máquina, a gente tem que estar observando esses itens aí, esses fatores aí, né, de transporte, calcador e dente, para ver se está tudo certo, porque também se tiver esse dente, esse calcador desnivelado, dente baixo, passagem de linha correta, também ocasiona esse tipo de defeito, mas não é esse caso, né? Nesse caso aí está tudo correto a parte superior aí, então aqui vai ser realmente parte inferior. Então nós vamos tirar a chapa de ponto, certo, da máquina, para poder ter uma visualização aí da onde está o defeito. Vamos tirar também, né, esse dente, o dente dianteiro aí, para poder ter, né, um acesso melhor na área que vamos trabalhar, né? Então aqui, com a chave de fenda, o parafuso fica aqui na parte de baixo aqui, ó, embaixo do dente, ó, vamos soltar esse parafuso, né? Soltando o parafuso do dente, para poder remover ele aqui, certo? Removendo o dente, ó, certo? Esse dente está bom, já olhei, está com a serrilha novinha. Esse conjunto de peças que vamos trabalhar, chapa, dente, calcador, looper, protetor, quem quiser estar adquirindo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? Esses são os dois loopers inferiores, né? O looper que está com a seta verde é o looper da overlock, do ponto overlock. O looper que está com a seta branca é o looper do ponto correntinho que a gente vai trabalhar. Então, se vocês observarem bem, esse looper do ponto correntinha, ele está muito adiantado, ele está muito próximo da agulha, ele não está dando tempo da laçada formar, certo? E já está entrando na agulha, então, quer dizer, ele está próximo demais. A gente vai ter que fazer um recuo nele. Aí, ele está com um milímetro e meio de recuo. O correto aí é de dois e meio a três milímetros de recuo, né? Para dar tempo da laçada sair. Nessa animação, vocês veem que o furo da agulha está passando abaixo do furo do looper, né? Do furo da linha do looper. Então, o correto aí é o furo da agulha passar acima do furo do looper, entendeu? Então, a gente vai ter que fazer esse recuo para poder a furação da linha da agulha passar acima da furação da linha do looper, certo, gente? Do jeito que está aí essa regulagem, o looper vai pegar a laçada, a mesma laçada, duas vezes, porque não dá tempo da laçada subir e o looper já vai e pega novamente. Em destaque aí, em vermelho, está o protetor de agulha, né? Que protege a parte da frente da agulha e, em amarelo, o protetor de agulha que protege a parte de trás da agulha, certo? A gente vai virar a máquina aqui, a câmera aqui, para ter uma visualização melhor desses protetores de agulha aí que é muito importante na regulagem da máquina, certo? Então, nesse vídeo, a gente vai ver só a regulagem do looper do ponto corrente. Nessa animação a seguir, vocês vão ter um apanhado geral da posição da agulha com os protetores de agulha, certo? Em vermelho está o protetor de agulha que protege a parte da frente da agulha. A parte do protetor que está em vermelho mais forte é a parte reta do protetor. A agulha, o furo da linha da agulha não pode ultrapassar essa parte aí. Se a linha do looper pegar nessa parte reta, pode quebrar a linha, né? Arrebentar a linha e, então, dobrar a laçada também, certo? E dobrando a laçada, né? Pode ocasionar falha de ponto. A agulha que está em amarelo, ela está no ponto mais baixo dela antes de começar a subir. Então, isso quer dizer que a linha que está em roxo está esticada, né? Se a agulha está no ponto mais baixo, a linha fica esticada. Quando a agulha começa a subir, essa linha que está em roxo vai afrouxando e formando a laçada. E o looper tem que estar recuado o suficiente para pegar a laçada, certo? O que não está acontecendo, né? Nessa situação atual aí. O looper está muito adiantado, né? E ele estando muito adiantado, na hora que a forma laçada, ele pode enroscar a ponta na linha, certo? E ocasionando o problema de embolar a linha no início da costura. Certo, gente? A agulha, ao começar a subir, ela vai saindo dessa parte vermelha mais forte do protetor, né? E vai entrando nessa parte mais clara, onde tem esse ângulo de 30 graus aí, que está indicado pela linha azul aí, ó. E essa parte mais clara do ângulo de 30 graus aí, vai continuar amparando a agulha até o looper acabar de passar, certo? Então, esse protetor que está em verde, vai proteger a parte de trás da agulha. Ele tem que ficar a 0,5 milímetros da agulha, não pode encostar na agulha. Agora a gente vai ver o movimento do looper e da agulha, né? Em câmera lenta, para vocês terem uma noção do que foi dito aí agora. O looper vai começar a recuar, certo? E a agulha vai até no ponto mais baixo, ó. A agulha chegou no ponto mais baixo e o looper no limite do recuo dele. Agora vai voltar, a agulha começa a subir e o looper vai aproximando da agulha até chegar na agulha. Quando o looper chega na agulha, a laçada já abriu, ó. A laçada já abriu e a agulha já subiu, certo? Só que aí não subiu o suficiente, porque o looper está muito adiantado, certo? O correto nessa situação é quando o looper chega na agulha, esse buraco da agulha que está em azul, ele já aparece por completo aí. Ó, para você ver que ele está pela metade, né? E a ponta da agulha já era para estar saindo, né? Dessa parte em vermelho mais escura que a seta vermelha está indicando. A agulha já era para estar entrando nessa parte mais clara, de vermelho mais claro do protetor. E para, vale frisar aqui, o protetor não pode empurrar a agulha, ele apenas apoia a agulha para proteger ela, né? Para que a agulha não se desvie, né? E entre na frente do looper e ocasiona a quebra da agulha ou a quebra da linha. Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês ainda tiverem sobre esse problema da máquina, sobre esse assunto, podem deixar nos comentários que eu teria prazer em responder e estar esclarecendo, tá bom? Então, dessa máquina, interlock, né? E qualquer outra que tiverem dúvida. E peças e acessórios também, se estiverem precisando, que queiram saber qual peça é, número da peça, modelo, tudo isso eu posso ajudar, tá? Voltando ao assunto, é a distância entre a agulha e o looper tem que ser de 0,5 milímetros, certo gente? Pra não estar ocasionando aí a danificação dessa agulha, né? E para que o protetor possa funcionar, fazer o efeito dele correto, né? A agulha também não pode estar encostando, o looper, né? No caso, não pode estar encostando na agulha. Não pode estar desviando a agulha, certo? Tem que estar no mínimo aí 0,5 milímetro. Agora a gente vai soltar o parafuso que prende a base do looper, né? O suporte do looper. O parafuso fica nessa parte inferior, olha. É na parte inferior do looper, né? É o parafuso que fica, tem o parafuso da direita, que é o parafuso do ponto overlock, e o parafuso da esquerda, que é o parafuso da correntinha, onde a gente vai escochar, né? O parafuso da casseta verde está indicando aí, ó. Certo? Esse parafusinho que a gente vai escochar. Então, agora a gente vai pegar a chave, né? 8 milímetros. A chave que vai escochar esse parafuso aí é uma chave de estria 8 milímetros ou de boca, né? Eu, particularmente, prefiro usar a chave de estria, né? Que ela dá mais pegada, ela encaixa melhor ali, né? E não estraga o parafuso. Não tem perigo de estragar o parafuso como a de boca. Então, aí você dá uma descochada. Não solte de uma vez, não solte tudo, né? Só dá uma descochada, uma aliviada, né? Dá uma soltada só, né? Para que a gente possa poder atrasar um pouco esse looper. Agora, a gente vai atrasar o looper um pouquinho, né? Porque ele está com 1,5 milímetros e a gente tem que chegar pelo menos a 2,5 milímetros. Então, agora aqui, ó. Eu vou puxar ele para trás, certo? Vou dar uma puxadinha ali para trás. Para ele poder ficar na posição correta. Isso aí, ó. Pronto. Nada mais que isso, né? Aí, a gente pode usar aí uma régua ou uma fita aí para poder medir. Vai dar certinho aí de 2,5 a 3. Para vocês conferirem se está tudo certinho, se está na sincronia certa os dois loopers da correntinha e do overlock. É só observar o seguinte, ó. O looper do overlock que fica atrás do looper da correntinha. Está vendo que ele coincide certinho com a furação da agulha? Você passa uma linha entre o furo da agulha e coincide com o looper. Os dois furos batem certinho, certo? Olha lá para você ver. Então, aí, em contrapartida, o looper do ponto corrente passa abaixo do furo da agulha. Isso quer dizer que a furação da agulha passa acima da furação do looper do ponto corrente, certo? Essa aí é a regulagem padrão. Então, os dois loopers tem que estar batendo certinho nessa posição aí para a máquina estar reguladinha, perfeita para poder trabalhar. Preste atenção agora para você ver. Os dois furos do looper chegam quase juntos nos furos da agulha. Está vendo? Chegam praticamente juntos. Então, é o seguinte, gente. Agora a gente vai apertar aquele parafuso que a gente soltou da base do looper. Vamos montar toda a máquina para a gente ver o resultado final da nossa manutenção. Então, agora eu vou dar uma adiantada no vídeo para que não fique tão extenso o vídeo. Vou dar uma acelerada para a gente acabar de montar a máquina. Antes de montar, vamos passar a linha nessa máquina. Fica mais fácil passar a linha sem as peças e depois com as peças fica mais difícil. Em outra oportunidade, vou fazer um vídeo de passagem de linha de interloque, certo? Para vocês estarem aprendendo a passar a linha em toda a máquina. Enquanto termino aqui, eu vou pedir para vocês que não se esqueçam de deixar seu joinha, seu gostei. Para poder estar reforçando o interesse de vocês para esse tipo de conteúdo. E também se inscrevam no canal. Deixem aí seu comentário. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo, nenhuma novidade do canal. Essa semana agora eu vou postar mais um vídeo. Então, é super importante para nós, criadores, ter a sua resposta, o seu apoio. Então, agora a gente vai colocar o dente da máquina. Agora, na hora de colocar o dente, eu vou voltar agora em vídeo normal. Para mostrar para vocês a altura que esse dente tem que ficar. Para não dar problema na puxada, no avanço da máquina. Ele tem que ficar em uma altura onde a serrilha sai por completo da chapa, certo? E os dois dentes, o traseiro e o dianteiro, tem que ficar alinhados. Eles tem que ficar na mesma altura. Não pode ficar um mais alto que o outro, senão vai franzir o tecido, né? Então, agora a gente vai apertar esse dente na posição correta. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem certinho, né? Como a altura certa, correta de estar deixando esse dente aqui. Ele tem que sair somente a serrilha, né? Da chapa. Porque se ele sair muito alto, se ele ficar muito alto, ele começa a franzir o tecido. E quando esse dente já está com a serrilha gasta, então não adianta você levantar, você erguer, né? O dente, porque não vai resolver. O negócio é substituição. Então, a gente tem que frisar, a gente tem que prestar atenção nisso. Os dentes tem que ficar na mesma altura, alinhado, puxando igual, certo? Nada de um dente puxar mais que o outro, né? E, então, no outro vídeo eu vou ensinar como fazer essa regulagem do diferencial para os dentes estar puxando igual, né? Harmonicamente. E para poder estar funcionando certinho. Agora vamos apertar esse dente na posição certinho aqui. Vamos agora passar a linha na agulha, certo? Para poder finalizar aqui e testar a máquina para ver se ficou tudo joinha, tudo certinho. E se deu certo o nosso procedimento de reparo aqui, né? Eu coloquei agora em velocidade mais rápida, para que não fique muito extenso esse vídeo. E já aproveitando, então, enquanto eu passo a linha e acabo de montar, é deixar claro para vocês que estou aqui para ajudar, para somar com vocês. Qualquer dúvida, pode entrar em contato nos comentários, né? Que hoje eu terei o prazer em estar ajudando aí. Bom, gente, já vamos finalizando esse vídeo. Vou agora costurar aqui o tecido, né? Fazer o teste final. Vocês lembram, né? Como estava essa máquina no início, né? O problema dela do ponto franzino, o ponto embolano, certo? Olha lá. Ela está fazendo a correntinha normal, ó. Certo? Eu puxo, né? Deixa a máquina puxar, ela forma a correntinha de boa, sem problema. E agora a gente vai cortar essa linha, né? Para a gente ver se realmente deu certo o procedimento, né? Se deu certo a regulagem. A gente corta nessa faquinha aí, né? Cortou ali, destacou o tecido, cortou a linha. E vamos começar novamente a costura, né? Colocando o tecido na ponta do calcador. E vamos iniciar a costura aqui para ver se vai estar tudo certo agora. Se não vai embolar, se não vai... Ficar aquele emaranhado de linha ali. Olha, ficou top. Nossa, isso aí, ó. Né? A linha ficou lisinha, né? Sem falhas, né? Sem enroscar. Né? Ficou top. Ficou jóia. Gente, vamos passar mais uma vez aqui. Vamos terminar aqui. Vamos cortar de novo na faquinha. Cortando o tecido, a linha na faquinha, certo? E vamos começar lá de novo. Agora, colocar o tecido na ponta do calcador, certo? E vamos costurar para ver se realmente deu certo. Se realmente deu resultado, né? Isso, vamos até o final. Ó, sem problema. Sem problema, ó. Chique mesmo, gente. Bom, gente, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? Qualquer dúvida, pode entrar em contato lá pelos comentários. Ou até mesmo pelo WhatsApp, certo? Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.